Banda, Deja Vu e DJ Juninho, Portugal É show! E foi assim que começou Nossa história de amor Na batida desse som E você me conquistou Me envolvendo enlouquecendo Eu não pude perceber Meteoro de noção Fez meu corpo estrelas Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de nozinho Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Que loucura que me dá Não consigo desgudar Os DJs que mandam ver E agitam se parar Quando escuto esse som Que é um show de arrasar Impossível resistir a essa vontade de dançar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de nozinho Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de nozinho Eu acho que vou Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Banda Banda Deja Vu E DJ Juninho Portugal E foi assim que começou Nossa história de amor Na batida desse som E você me conquistou Envolvendo e enlouquecendo Eu não pude perceber Meteoro de nozinho Fez meu corpo estremecer Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de nozinho Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Que loucura que me dá Não consigo desgrudar Os DJs que mandam ver E agitam sem parar Quando escuto esse som Que é um show de arrasar Impossível resistir Essa vontade de dançar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de nozinho Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de nozinho Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de nozinho Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar